Olá, eu sou o Marcelo e sou professor de raciocínio lógico. O raciocínio lógico, também conhecido como raciocínio lógico matemático, é uma exigência na maioria dos concursos públicos que está acontecendo por aí. Não é uma matéria que a gente costuma ver na escola, mas eu costumo dizer que raciocínio não é uma matéria, é uma ferramenta que a gente usa, tá bom? Então vamos começando aqui com a nossa aula de hoje. Primeiramente, nós vamos falar o que é proposição lógica. O que é proposição e o que não é proposição? Isso que nós temos que saber no primeiro momento. Bom, proposição é um conjunto de palavras ou símbolos que representam uma ideia completa ou uma sentença fechada. O que significa isso? Significa que ela tem que trazer a notícia de forma que você, independentemente de qualquer outra informação, você entenda o que está acontecendo ali. Ela é fechada, notícia completa, ok? Então, essa notícia pode ser tanto na linguagem, língua portuguesa, etc., ou pode ser numa linguagem matemática, tá bom? E toda proposição, ela tem que ter um valor lógico. Então, o valor lógico da proposição, ela é, ele é muito importante, porque ele que define se a proposição é verdadeira ou se a proposição é falsa, tá bom? Então, se eu falar, por exemplo, o elefante voa, a notícia está completa? O elefante voa. Tem o sujeito, tem o predicado, está tudo completinho, né? O elefante voa sem entender a notícia. Se é verdade ou se é falso, isso já é outra ideia. Você tem que pensar o quê? Proposição, ela pode valer mesmo que ela seja falsa. A verdadeira e a falsa têm o mesmo valor, lógico. Combinado? Então, vamos seguir. Observem agora que a proposição, aqui no conceito, diz o quê? Que ela inspira julgamentos a respeito das informações fornecidas que serão propriamente analisadas. Que é justamente o quê? Verdadeira ou falsa. Combinado? Olha os exemplos aqui de proposição, só para você ficar alinhado aqui com os nossos pensamentos. Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais. Bom, aqui a ideia foi dada, a notícia está completa, tem o verbo, tem o sujeito, tem o predicado, tem todo mundo aí. É verdadeira ou falsa? Aí você vai usar os seus conhecimentos. Bom, é verdadeira, né? Porque Belo Horizonte, de fato, é a capital do estado de Minas Gerais. A raiz quadrada de dois é um. Bom, aqui a notícia foi dada, mas é falsa. Por quê? Porque raiz quadrada de dois não é um. Raiz quadrada de dois é um número irracional, vai dar uma dízima não periódica, não é? X pertence a R, tal que X é menor, perdão, 18 é menor que X, que é maior ou igual a 30. Bom, aqui tem uma notícia dada também, né? Então, quer dizer, primeiro, especificamos quem é X. É importante a gente saber quem é X. X pertence a R. X pode pertencer a R, que é o conjunto dos reais, pode pertencer a N, que é o conjunto dos naturais, a Z, que é o conjunto dos inteiros, não importa. Mas você tem que definir quem é o X, porque senão vai dar problema, tá ok? Depois, 18 é menor que X, é menor que 30, é maior que 30, não importa o que tiver por aí. Aí está especificando o intervalo que o X funciona, tá bom? Agora, repare aqui, 52 mais 35 vezes 4 menos 38 é igual a 100. É uma expressão. Tem uma coisa antes e depois do igual, fechou. Então, a gente tem uma proposição. Se é verdadeiro ou falso, você tem que fazer as continhas e verificar. Todo homem é mortal. Também, quase filosoficamente, falando sobre todo homem, né? Todos os homens são mortais. Se forem, é verdadeiro. Se não for, se tiver pelo menos um que é imortal, é falso. Combinado? Então, é isso que a gente vê como exemplo de proposição. Todas fechadas, todas com sentido completo, algumas verdadeiras, outras falsas. Tem o mesmo valor. Vamos agora falar o quê? Que algumas frases proposições não são proposições. Primeiro, se não tiver fechadinha, né? A gente já sabe que não é proposição. Agora, repare bem. A proposição, para fazer o julgamento direitinho dela, ela tem que ser fechada e ela tem que ser uma proposição afirmativa. Ela não pode ser exclamativa, nem interrogativa, nem imperativa, nem optativa. Por quê? Porque aí nós não vamos ter o valor lógico. Você não vai classificar nenhuma delas nem como verdadeiro, nem como falso. Aí não é proposição, ok? Então, a gente tem que pensar a proposição sempre como fechada, jamais aberta. Tem que ter o verbo, não é isso? E não pode ser também um paradoxo. Fechou? Então, guarda isso aqui que é muito importante para vocês. Não são proposições. Aqui uns exemplos, só para a gente ver que não são proposições. Frase exclamativa. Olha essa interjeção. Meu Deus, que belo dia. Aliás, que belo dia é a opinião de alguém, né? Opinião raramente pode ser uma proposição. Você tem que colocar uma frase falando com o conteúdo fechado ali que é ou que não é. Não é verdade? Então, frase exclamativa, tipo, meu Deus, oh, meu Deus, bem belo dia. Nada disso. Frase interrogativa. Então, pergunta nenhuma. É proposição. Frases imperativas. Olha, frase imperativa é quando você dá uma ordem. Então, estude até passar, feche a porta, cala a boca. Essas são frases imperativas. Não são proposições. Frase optativa. Que Deus te abençoe. Manifestando aí o quê? Um desejo, né? Eu tô desejando que Deus te abençoe. Isso não é proposição também. Vamos continuar? Frases sem verbo. Se não tem verbo, como é que você vai perguntar o verbo o que é pra fazer na frase, né? O mundo dos concursos públicos. Tá, isso é verdade ou é falso? O mundo dos concursos públicos. Cadê o verbo? Não tem verbo. Frases abertas. X mais um é igual a sete. Tá, mas não tá certinho? X mais um é igual a sete. Não tá, não. Sabe por quê que não tá? Porque o X aí é uma variável, mas eu não sei dentro dessa variável quem é X. Ele pertence a N? A Z? A R? Ele é estrelinha? Ele é árvore? O que é o X? Ela é minha professora. Ela quem? Eu não posso falar ela, ele. Como que eu vou saber de quem que tá falando? Eu tenho que falar Maria Rita é minha professora. Aí tudo bem. Aí a gente tá fechadinho. Mas não posso usar ela, ele, não. Frases paradoxais. Então paradoxo não é proposição também. Só sei que nada sei. Isso é um paradoxo. Porque se eu for pensar que isso é verdade, que eu só sei, que eu não sei. Então não sei é nada, né? Então não só sei. Não é verdade? É um paradoxo. A frase dentro dessas aspas é falsa. O que significa isso? Significa que tudo que tá escrito aí no meio, entre as duas aspas, é falso. Se é falso, o que tá escrito aí é falso. Se o que tá escrito aí é falso, como é que você tá acreditando que é falso? Paradoxo. A gente chama paradoxo do mentiroso. Para você pensar o seguinte, toda vez que uma frase, uma pessoa falar assim, eu sou mentiroso, eu falo mentira, tudo que eu digo é mentira, é o paradoxo do mentiroso, então não é proposição, porque é um paradoxo. Fechou? Fica a dica então. Vamos então agora falar o que é valor lógico. Agora, no iniciozinho dessa aula, eu falei que toda proposição tem que ter valor lógico. E o que é valor lógico de verdade? É o julgamento que vamos fazer a respeito de uma proposição lógica. Não é verdade? Pode ser o verdadeiro ou falso. Não tem outra opção. Não pode ser os dois, não pode ser nenhum dos dois, ou é verdadeiro ou é falso. Isso é valor lógico. É isso que a gente chama de princípio do terceiro excluído. É um dos três grandes princípios do pensamento, né? O princípio do terceiro excluído é que toda proposição ou é verdadeira ou é falsa. Então sempre tem que ter um desses dois valores. Não pode ser os dois e nem pode ser uma terceira opção. Por isso é uma terceira excluída. Tá ok? Vejamos então um exemplo. A seleção brasileira foi pentacampeã mundial na Copa de 2002. É uma proposição lógica ou valor lógico? Verdadeiro. Vai lá na internet. Quando é que o Brasil foi pentacampeão? Todo mundo sabe de cor, né? Foi em 2002. Então essa é uma proposição verdadeira. Esse é o valor lógico dela. Verdadeiro. Ok? Porque condiz com a realidade dos fatos. Nem sempre a proposição é verdadeira condizendo com a realidade dos fatos. Mas quando ele te deixa livre para analisar, são seus conhecimentos que você tem que usar para poder definir. Não é isso? Por outro lado, o valor lógico da sentença. O número 12 é ímpar. Repare que 12, de acordo com os nossos conhecimentos, é o quê? Par. Então, quando eu falo aqui que 12 é ímpar, significa o quê? Errado. Então, de acordo com os nossos conhecimentos, essa afirmação está incorreta. É falsa. Essa é uma proposição falsa. Então, proposição tem valor lógico e o valor lógico ou é verdadeiro ou é falso. Vamos agora falar de o que é proposição simples. A proposição simples, ela é representada com uma única forma, trazendo apenas uma informação. Então, se passa duas ou mais informações, já não é simples. Composta. Mas a proposição simples é assim, só tem um verbo principal ali. E esse verbo principal faz com que ela seja conhecida como uma proposição atômica. Atômica igual átomo na química. Tem um átomo, né? O átomo é o elemento básico, oxigênio. Agora, vai fazer água. Água é H2O, então já tem hidrogênio e oxigênio, já é molecular, já tem mais de uma informação. Por isso a ideia de atômica. Então, a proposição simples ou atômica é aquela que traz um verbo principal, uma só informação importante. Aqui os exemplos de proposição simples. A folha é branca, Paulo é casado, Ana é alta, x pertence a R tal que x2 é maior que x. Repare que aqui, apesar, né, nós temos aqui duas informaçõesinhas no texto, x pertence a R tal que x ao quadrado é maior que x, essa primeira parte que é x pertence a R é só para esclarecer quem é x, para fazer o fechamento da proposição. Tá ok? A informação principal é x ao quadrado é maior que x. 52 mais 3 vezes 5 é igual a 10. Se é verdadeiro ou se é falso, não importa. O que importa aqui é identificar. Por quê? Já vi que estão em prova só assim. Marque a opção abaixo que é uma proposição. Ou que é uma proposição simples. Ou marque a opção abaixo que não é uma proposição. Ok? Então, saber identificar o que é e o que não é proposição é tão importante quanto saber se é verdadeira ou falsa. Ok? Vamos agora falar do que é uma proposição composta. Bem, eu já adiantei lá que a composta é quando eu tenho duas ou mais informações. Não é isso? Eu tenho um conjunto de proposições simples ali, de alguma forma, conectadas. E são os conectivos lógicos que a gente usa para fazer essa conexão entre as proposições. Então, quando eu tenho assim conectivo lógico, repare bem, o conectivo lógico, ele vai ser muito importante nessa parte que, de acordo com o conectivo, você vai fazer uma interpretação lógica diferente. Ok? São exemplos. Olha só. Primeiro, a folha é branca e Rodrigo é casado. Está vendo? Então, você está vendo aí que tem conectivo e. É uma conjunção, né? Aqui eu tenho ou, Rodrigo é casado ou, Ana é alta. Aqui eu tenho ou, Ana é alta ou, Rodrigo é casado. Está vendo? Um ou, ou. Eu tenho também, se acontecer alguma coisa, então vai acontecer outra coisa. Eu tenho aqui também, se, somente se. Então, são todas elas proposições compostas. Por quê? Porque essas proposições, na verdade, elas são feitas com conectivos. E, ou, ou, se a folha é branca, então Ana é alta, se então. Rodrigo é casado, sim, somente se, a folha é branca, sim, somente se. Nós vamos estudar isso com calma, que é só para você ver como que funciona o que são proposições compostas. Sempre importante analisar o conteúdo da frase, porque, às vezes, há dois verbos principais, mas um deles pode estar implícito. Isso aqui é pegadinha de questão de prova, né? Repare, em Guilherme comprou pão e leite, Guilherme comprou pão e leite, não é isso? Notamos que Guilherme fez duas ações. Quais são as duas ações? Ele comprou pão e comprou leite. O comprou, eu não falei duas vezes, né? Ficou implícito. Há duas proposições, portanto, é uma proposição composta. Dá uma falsa impressão de que é sim, porque tem um verbo só, né? O Guilherme comprou pão e leite, mas não, ele comprou pão e comprou leite. Você não costuma, na nossa língua, ficar repetindo o verbo que fica feio. agora vamos ver uns exemplos como que pode cair na prova só para a gente ficar mais animado, que nós estamos no caminho certo. Assinale a alternativa abaixo que apresenta uma proposição simples. Então, não quer saber se é verdadeiro ou se é falso. Quer saber se tem aí uma proposição e se ela é simples. Letra A, Rodrigo é alta e Ana é baixa. Ora, como nós temos um conectivo E, não é simples, é composto, né? Quem é professor de direito? É pergunta? Pergunta não é proposição. Lembra? Frase interrogativa, exclamativa, imperativa, nada disso é proposição. Então, pergunta, você corta do seu caderninho. Você corta do seu caderninho que pergunta não é de jeito nenhum proposição. Se João estuda, então Maria passa no concurso. Ora, tem conectivo também, ó, se, então. Se tem conectivo, tá dando duas ideias, né? Porque tem João estuda, Maria passa no concurso, é composta. Ele pediu pra marcar qual que é a proposição? Simples, correto? Brasília é a capital da Argentina. É essa a proposição. Então, você pode marcar a letra D. Brasília é a capital da Argentina. Ah, mas está errado. não interessa se está certo ou está errado. É uma proposição. A ideia está completa. Brasília é a capital e a Argentina. Tem o sujeito, tem o predicado, a frase está fechada. O que significa? Significa que dá pra você analisar se é verdadeiro ou falso. É falso, é falso, mas é proposição. É isso que interessa. Cuidado, hein? Só mais um exemplo pra gente fechar esse bloco. Dentre as opções abaixo, marque aquela que não é uma proposição. só que não é. Cuidado. Na hora da prova, é sempre bom você bolear assim a palavra importante. Por quê? Porque depois fala assim, né? Ah, eu pensei que era pra marcar que é proposição. Não, não tem que pensar, tem que fazer. Então, não é proposição. Vou ler aí, tá? Igual eu fiz aqui. Combinado? Todo gato sabe voar. Isso é uma proposição simples? É. Todo gato sabe voar. A praça tá completinha, fechadinha. Todo gato sabe voar. Guarde os seus objetos. Não é. Porque eu tô mandando você fazer uma coisa. Guarde os seus objetos. É imperativo. Se eu falo assim, guarde os seus objetos. É verdadeiro ou falso? Não tem verdadeiro ou falso. Você obedece ou não obedece? Agora, todo gato sabe voar. Bom, aqui eu dei a ideia que se é gato, sabe voar. Não é isso? Tereza gosta de dançar sábado à noite. O que é? Tereza sabe dançar sábado à noite. X pertence a R, tal que X ao quadrado menos 3X mais 10 é igual a zero. Tá fechadinho? Falou quem que é X. Tá aí a equação. Muito bem. Então, é proposição. Ele pediu pra marcar que não é a proposição. Não é. Guarde os seus objetos porque é imperativo. Então, se eu tivesse uma pergunta, uma ordem como tá imperativo, se eu tivesse também, né, uma sentença aberta, sem verbo, nada disso é proposição. Um paradoxo, né? Então, é isso. Bom, espero que você tenha fixado esses conceitos. Qualquer coisa, volta à aula aí, vê tudo de novo porque é muito importante guardar esses conceitos e anota direitinho no seu caderno pra que você saiba é proposição, não é proposição. É proposição simples, é proposição composta. É valor lógico, verdadeiro, é valor lógico, falso. Combinado? Bom, ficamos aqui nesse bloco. Por aqui, a gente volta a se ver na próxima parte da aula.